Então gente, essa aqui é a Nike Clearance, do lado dela você já vê aqui que tem uma Converse Clearance, tem uma Hurley Clearance ali do lado e um pouquinho mais pra frente tem a Tome Clearance. Vou gravar todas essas lojas aqui pra vocês. Lembra, loja Clearance é loja de oportunidade. Lembra que o The Looping, além dessas lojas Clearance, tem mais um monte de lojas. Tem aqui uma TJ Maxx aqui do lado, tem uma Burnton, tem uma Ulta, Ross, Five, tá bom? E do outro lado da rua aqui, ó, vamos virar aqui devagarzinho pra vocês não ficarem tontos. Lembra onde tá aqueles apartamentinhos ali? Um pouquinho ali pro lado tem uma das maiores Best Buy de Orlando, que também vale bastante a pena. Tem GNC, Bad Body Works, tá? Então assim, aqui é um mall muito completo. Se você tiver que escolher aqui, escolha esse, porque a uma milha daqui mais ou menos tem um outro centro de compras, que é o The Crossland, lá tem uma Marge Os Home Foods, tem uma outra Ross, tem uma outra Burlington, tem a loja de liquidação da Forever, tem uma Sephora se eu não me engano, tem um Dollar Tree se eu não me engano também. E assim tá indo. Gente, mas agora que eu já dei essa pequena introdução, falei um pouquinho da região, bora ver a Nike Clearance. Eu sempre falo que essa daqui é uma das maiores Nikes de Orlando, tanto de Outlet Clearance, ela é gigante. Ela é muito grande e aqui você vai procurar as oportunidades. Se você chegar aqui você vai encontrar algumas roupas, que é sempre o preço marcado, ó, essa aqui, 24 dólares. 19,99. 19,99, deixa eu só pôr assim, ó, que o pessoal vê melhor. Esse aqui, ó, que é tipo um topzinho, 19,99. 10 dólares. Ó, essa tá boa por 10 dólares. Esse tem que ver. Gente, o que tem aqui é roupa, ó. Essa aqui, 15 dólares. E aí tem roupa, mas tem roupa, mas tem roupa. Como se diria minha mãe, sempre fica intoxicado de tanta roupa. Olha essa aqui, que parece ser de algum time de basquete. Olha só, 30 dólares. Essa aí do Brasil, Larissa. 10 dólares. Vai vendo. Você vai contar um monte de top, ó. Esse top aqui, 30 dólares. Ui, achei caro, hein? Você não achou também, não? Esse também aqui, 30 dólares, mas é diferente, né? O quê? 10 dólares, a clássica é mais barata que no Outlet, né? O leg aqui, ó. 30 dólares. Tô achando caro. 15 dólares. Ó, 15 dólares, um topzinho aqui. Esse aí também tá 15? Tá, 14,99. Bom também, né? Tá barato ou não, hein, gente? Então, aqui vocês vão encontrando bastante roupa. Tem uns shortinho, de malhar, só que um pouquinho mais curto. O preço... É, mas um pouquinho comprido, mas não é que vai estar lá embaixo, né? Eles colocam lá dentro. 20 dólares. 20 dólares. Bom também. Aqui mais, aqui, ó. Esse aqui que é um pouquinho mais curto, 15 dólares. Bom também. Gente, tem roupa, roupa, roupa. Aqui, ó. Tem um monte de calça, Larissa, por 19 dólares. Olha só. Bom também, né? E aí vai andando, vai andando. Gente, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas aqui, ó. Essas aqui, 24. Aqui tá do lado feminino e do outro lado de lá, a parte masculina. O que que tem na parte masculina, de bom? Tem algumas bermudas aqui por 19 dólares. Ó, 19 dólares, mas bem diferentona. Uns desse tecido, assim, que estraga fácil, tá? Bastante bermuda mesmo, por 19,99, né? 20 dólares, tá bom? Aquelas camisetas básicas aqui da Nike. Olha, é polo da Nike, que legal. Olha que linda essa polo da Nike, Larissa. Ela custa 40 dólares. Achei cara, hein? 25 dólares essa. E essa aí? Essa aqui, 29 essa. 24 essa aí. A gente tinha mostrado essa, Larissa Cristiana. Bom também. Ali, mais roupa, mais roupa. Mais bermuda. Aqui umas mangas longas. Que diferente essa aqui, olha só. 20 dólares essa aqui. O tecido é bem grosso. Não gosto, não. Essa aqui. Que marca que é isso aqui? Nem eu sei que marca que é isso, gente. O que é? Ó, ó. Bonitas, hein? Por 19 dólares. Bonitas. Larissa, vamos agora. Olha aqui esses shorts, assim, da Nike. Que bom. Nossa, 29, né? Teoricamente. Olha aí. 29,99. Nossa, gostei, viu? E aqui tem uma roupa. Mais aqui, calça de moletom. São 25 dólares da Nike. Calça de golfe da Nike por 30 dólares. Mais aqui as de golfe. Agora a gente tá chegando nos tênis. Os tênis aqui funcionam assim, gente. Tá separado na parte masculina, parte feminina e de criança. Os modelos, eles estão todos misturados. E você tem que procurar do seu tamanho. Por exemplo, o tamanho da Larissa é o tamanho feminino 6,5. Então vamos aqui no tamanho da Larissa 6,5. Que 7, 6,5 deve estar de lá. E 7 também serve nela. Então você tem que vir aqui e vai procurando que os modelos estão todos misturados. Olha, é Air Force. Por quanto? Olha só. Um branquinho assim, né? Bom também. Vai em card com gosto. Esse tênis é maravilhoso. 69 dólares esse tênis. Qual? O mesmo. O mesmo, né? Não, é aquele que você gosta, ó. Mas não assim de oncinha. 60 dólares. Olha aqui, a gente tem um Vapor Max aqui por 100 dólares. Outro Vapor Max aqui por 100 dólares. Mas para, assim, eu já cheguei a comprar a Vapor Max no Outlet por 39 dólares, né? Não tem uma regra aqui. Esse aqui tá 89 também. Também. Então tá bom, Larissa. Olha outro aqui, Air Force, tá? 50 dólares esse, Larissa. Não, não é Air Force. Olha como engana. Gama Force. Não é Air Force. Lembra o Air Force. Olha esse aqui, que bonito. Ele parece um tênis bom pra correr. 79 dólares. E aí, gente, eles vêm ficar procurando. É um mar de tênis, um mar de gente também. Olha aquele que a Larissa gosta e eu também. Outras cores. Esse tênis aqui é super confortável, 69. Esse rosinha aqui, 69 dólares. E assim vai indo. Eu vejo muita gente na academia com esses tênis assim, ó. Eu acho que eles são de CrossFit. 49 dólares. Esses tênis aqui também são caros aqui nos Estados Unidos. 79 dólares. Olha esse aí, que diferente daquele com o anorquecedorzinho. Quanto que é ele? 59,99. Ah, esse aqui também é legal. 79,99. Só que é branco, né, Larissa? Vai encarar de com gosto. Vamos ver se a gente acha mais coisa legal aqui. Uma dica que eu sempre dou pros meus seguidores. Você que usa até o 37 aí no Brasil, vem na parte de criança e dá uma olhada. Por exemplo, esse Vapor Max aqui é o mesmo que tá ali do outro lado, só que ele é o quanto? Isso é 80 dólares. 20 dólares mais barato que lá no adulto. Então tá bom o preço, tá, gente? Então fica a dica. Sempre procurem na parte infantil. Vocês vão encontrar tênis, ó. Esse tênis aqui serve no que usa 37, 38 aí no Brasil, né? Ah, como é que eu vou saber, gente? Larissa, pega o tênis aqui. Ah, não. Aqui tem, ó. Vocês vão ver nos tênis da Nike, gente. Isso aqui, ó. Os centímetros. Esse aqui tem 25 centímetros. O 25 centímetros aqui, vamos aqui na parte feminina, vamos ver qual que é o tamanho que tem 25, ó. Esse aqui tem 24. Então aquele set infantil equivale o 7,5 feminino. Deixa eu achar o 7,5 feminino. Porque agora eu fiz um... Tudo set. Tudo set. Preciso achar um 7,5. Meu povo e minha pova. Pera aí. De um 7,5 equivale a 25,5. Não dá pra ter uma regra. E o outro, o 7 equivale a... Esse aqui. Ah, não. 24,5. Aqui lá tem 25. E é mais aí que é o 8. Móia que louco. Esse 7,5 aqui é 24,5. E esse 7,5 aqui equivale a 25,5. Ai, Deus. Esse aqui é 24,5. Bão também. Não tem uma regra, não. O 8. Ah, equivale ao 8. O 7 infantil equivale ao 8. Tá vendo? Não sei que eu uso o 8 feminino. Procura o 7 infantil. Que é muito mais barato. Tá? Vamos ver se aqui tem um vapor max. Vamos ver se aqui tem. Pera aí. Com certeza no 8 deve ter um vapor max aqui. Aqui você vai pagar 100 dólares. Mas seguidor do Goiás sabe que serve lá do outro lado. Vai pagar 80 dólares. Entende, gente? Ó, tem um aqui de 39 dólares. Vou aproveitar pra mostrar ele. Feinho, feinho, né? Mas tudo bem. Nossa, que caro esse aqui, gente. 150 dólares. Bem breguerezinho, hein? Olha esse outro aqui. Nossa, olha esse aqui, Larissa. 79 dólares. Lindo, hein? A gente gosta de trabalhar com tamanhos, né, gente? Então esse aqui, ó. Ele tem 25 centímetros aqui em cima. Certo? E esse aqui, gente. O infantil também tem 25 centímetros. Só que esse aqui é quanto? 89, 79 dólares. Enquanto este aqui é 100 dólares. Mas é o mesmo tamanho. Só que é uma infantil e outra é o de adulto. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Tá vendo esse modelo aqui? É o que eu paguei 39 dólares lá no Outlet. E aqui ele tá por 100 dólares. Então não tem uma regra clara de onde vai ser mais... É, qual o lugar mais barato? É sorte. Muita sorte. Depende da promoção e da sua sorte também, tá? Então aqui, ó. Tem... Olha esse aqui. Do outro lado lá. Nossa! Do outro lado lá ele tava 79. E aqui no infantil ele tá 109. Então de lá tá melhor. Temos aqui um tênis de 29 dólares. Bem assim. Eu não compraria, né? Olha esse outro aqui. Olha esse que tem. Tem um amortecedorzinho assim, ó. 39 dólares, tá? E lembrando, Larissa, que tem 7,5 infantil. Né? Tem que ter. Tá ali, ó, não? Será que tem um 7,5 infantil? Ó, tem Air Force aqui infantil por 39 dólares. Tá? Esse outro aqui, ó. 39 dólares. Então sempre procura na parte infantil. Agora, pros homens eu vou dar a dica que eu faço. Agora a dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Tênis eles são unissexos. Então, gente, tudo ali, né? Eu sempre procuro tênis pra mim na parte feminina, tamanho 10 e 11. Eles são mais baratos, tá? Vamos ver aqui se eu acho algo com preço bom aqui. 39. Ah, mas será que eu acho que o masculino talvez tenha ele por 69? É, eu acho que vai ser a mesma coisa, né? É. Vamos ver se a gente acha algo aqui diferenciado, ó. Então sempre dê uma olhadinha aqui. Tem um Vapor Max aqui por quanto? 100 dólares. Ah, hoje a minha dica, meu pulo do gato não vai dar certo? Vai sim, Larissa. Nós temos esse aqui, ó. De 19,99 esse tênis. Tá bom o preço. Esse aqui, 74 dólares. Olha, aquele maravilhoso. Tá vendo? Só porque é feminino, tamanho grande. Teoricamente, não vai achar quem cumpre aqui. O que você acha? Nossa, eu vou segurar isso aqui pra mostrar pros parentes da Joy que tá vindo. Esse tá bom, hein, Larissa? Tá muito bom. Tá vendo? Então sempre dá uma olhadinha na parte feminina que não vai te decepcionar. Esse aqui, ó, ele tá 25 dólares também. É unissex, tá vendo, gente? Tá na parte feminina, mas é tênis e é unissex. Olha esse outro aqui. Ele tá 24 dólares. Ele antes era 50, agora tá 24. Esse outro aqui, 24 dólares. Ele tá marroxinho, né? Ó, temos um Air Force, Shadon, não sei o quê. 60 dólares. Esse eu não compraria, não. O que mais? Você falou que tem um branquinho aqui, Larissa. É o preço branquinho. Mas tá o preço normal. Preço normal é 89. Ah, não. Então, gente, sempre dá uma olhadinha e procura as etiquetas verdes, que elas ficam boas, hein? Que eu tô vendo aqui esse aqui é 29 dólares. Aí não tá mais assim tão unissex, não. E aí vai procurando. Esse aqui, vamos ver. Esse aqui tá remarcado, ó. Ele tá 69 dólares, ok? Esse aqui é 24 dólares, mas esse aqui já é grandão, viu, gente? E aí depois você vem aqui na parte masculina. Vamos ver o que tem aqui no meu tamanho. Vamos pro meu tamanho. O meu tamanho é esse aqui, ó. O 9. Vamos ver o que a gente acha aqui de legal? Vamos ver, né? Às vezes vocês vão perguntar, acha Jordan aqui? Acha sim, mas é de sorte, tá? Tá vendo? No meu tamanho aqui, ó. Tá achando nada. Olha o que nós temos aqui no meu tamanho, Larissa. Olha só. 109 um Jordan aqui. Olha só. Vai mexer. Esse aqui, 59 dólares. 59. Não gostei não, Larissa. Assim, até agora, no meu aqui, nenhum que eu compraria. Tá vendo? Aqui é um lugar de sorte, tá, gente? Criança faz boas compras aqui, tá? Crianças conseguem fazer compras boas. E as mulheres também ali. E o homem vai depender um pouquinho de sorte. Esse aqui, ó. 34 dólares. Pra cá tem mais. 9, que é meu número. Meu número é 9, 9,5. Ou o tamanho da promoção. Já fiz um 8,5 servindo no meu pé. Porque era um tênis que eu queria muito. Então, era super barato. Ah, mas olhando assim, gente. Não achei nenhum tênis que chamou minha atenção. Esse aqui é bem diferente. 100 dólares. Não pagaria esse valor. Nossa, a parte masculina aqui. Tá uma lástima pro meu tamanho, hein? Mas é bom pra ver que nem sempre eu enrogo pra tênis que tá 100 dólares. É, tá vendo? Aqui é aquela loja que você não pode ser o menino mimado. Ó, aqui ele. 69, Larissa. Daquele. Ah, não. Mas é que tem outras lojas também, né, Larissa? É, que é o centro de compras. Então, vale a pena você pôr esse centro de compras no seu roteiro. Agora, quem usa os tamanhos gigantes, meu. Acha muita coisa com preço bom. Esse aqui tá quanto? 69. 119. 119, né? Bom também. Ó, agora na parte infantil aqui, tem bastante roupa com preço bom, viu? Bem uma olhadinha também. E os tênis aqui. Agora eu vou mostrar os tênis no infantil. A Larissa, o tênis que serve nela, é o 5,5, 5, tá? O 6 já fica grande, o 7 fica gigantesco. Então, aqui na parte infantil, você vai encontrar muito tênis com preço maravilhoso. Ó, esse aqui é o tamanho 4,5. O que vocês vão pegar, gente? Vocês vão chegar aí no Brasil, vão ver quantos centímetros tem ali. Esse aqui tem 23,5. Tá quanto? 79 dólares. Muito Vapor Max aqui por 79 dólares, tá, gente? Outro aqui por 79. Aqui por 39. Então, aqui, gente, vocês acham muito tênis bom pra criançada, tá? Nossa, Vapor Max aqui é rodo, hein? Olha o tanto aqui. Meu Deus do céu. Esse aqui, ó, 109 eu achei caro. E tem tênis, tem tênis, tem tênis. Você pintou a chicada de tanto de tênis que tem aqui. Olha esse outro modelinho aqui, 79 dólares. Ah, tem chuteira, né? Não, eu não entendo de chuteira. Esse é 9 dólares, é, só, gente. Vão também. Tem tipo essa daqui, mas eu acho que é diferente, né? É, a gente... 24,99. É, a mesma que tá aqui, ó. Às vezes vocês encontram. Olha aqui um Air Force aqui, ó, 39 dólares. Esse aqui serve no nariz, hein? Ele tem 23 centímetros, tá? 39 dólares. Ó, tem um Jordan aqui infantil por 59 dólares também. E assim, vai indo, ó, 79 desses aqui, assim. Gente, é um mar de gente. Olha o tanto de gente que tem ali. De gente e de tênis, tá? Tem umas duas coisas bastante. Tênis e gente. Olha ali o frevo. Bidinho de Deus. Vou até virar pra cá. Porque, nossa senhora... Deixa eu ver esse aqui, ó. 69 dólares. Hum, é um tênis bom esse, ó, gente. Né? Nossa senhora. Bom, é isso, gente. Nike Clearance é uma loja de oportunidade. Você... Pode ser que você ache que você queira. Pode ser que você não ache. É uma lojona boa, tá? Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pra mostrar essa loja. manifestação. Mas... Beleza.